O resumo do dia destaca as ações do governo. Já pensou o que fazer com 10 mil reais na conta em plena segunda-feira? A semana iniciou muito bem para 1.005 contribuintes matogrossenses, que, claro, pediram o CPF na nota. 5 contribuintes receberam 10 mil reais e 1.000 contribuintes receberam o valor de 500 reais. Esse sorteio foi referente ao mês de agosto e teve mais de 1.500.000 de bilhetes gerados. Nós temos mais 7 sorteios. E por quê? Porque nós tivemos, no período da pandemia, a suspensão da Loteria Federal, que é a base que nós temos para gerar os bilhetes premiados. Portanto, cabe somente a você pedir nota fiscal e participar. até o final do ano, ainda de mais 7 sorteios. Sendo que, entre eles, haverá um especial, cujo prêmio são 5 prêmios de 50 mil reais. O secretário de Estado de Fazenda alerta sobre golpes que andam ocorrendo. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso não utiliza SMS, nem mesmo WhatsApp, para comunicar ganhador do programa Nota MT. Toda a comunicação é feita pelo próprio aplicativo. Desde junho do ano passado, quando o programa Nota MT foi lançado, o Estado já premiou pelo menos 10 mil contribuintes e ajudou cerca de 159 entidades filantrópicas. Somando, ao todo, já são mais de 6 milhões de reais em prêmios. Já foram sorteados no Nota MT e premiados 10.500 usuários do programa Nota MT. Então, 10.500 cidadãos já ganharam no Nota MT. Então, nós já distribuímos aí 5 milhões de reais para mais de 10 mil pessoas e 1 milhão de reais para essas 150 entidades filantrópicas. Então, no todo, o programa Nota MT já distribuiu 6 milhões de reais. Então, é muito fácil participar, faça sua inscrição, indique uma entidade filantrópica e peça o CPF na nota.